Essa substância aqui você deveria guardar dentro do seu armário e eu vou te explicar o porquê agora. Sabe esses produtinhos que a gente compra no mercado para evitar mofo? Que custam cerca de R$ 9,00? Então, é isso aqui. E 1kg disso aqui custa R$ 14,00. Esse aqui é o cloreto de cálcio. No caso, essa é a versão granulada, mas você pode comprar a versão em pó também. Também existe o carbonato de cálcio, que é mais barato, é metade do preço desse aqui. Basicamente, você vai precisar colocar ele dentro de um potinho furado. Aqui já tem duas semanas que eu deixei dentro do armário e olha como é que ela fica. Ela começa a granular. Quando ela ficar muito melecada, é hora de você descartar e colocar a ouro. Muitas pessoas colocam sal grosso, também funciona. Só que o sal grosso é muito menos potente do que essas substâncias que eu citei. A sílica gel também funciona da mesma forma, é só colocar aqui dentro desse potinho, sem abrir o pacotinho. A versão caseira é cerca de 9 vezes mais barata do que a de mercado. Vale a pena.